Não dá pra licencinha porque o assunto não chegou em você, o assunto não chegou em você, fica no seu canto, fica no seu canto que eu não tô falando de você, tá se prometendo na minha vida cara, fica na sua tio É gente, finalmente a gente chegou, eu tô muito, muito, muito cansada mesmo, mas finalmente a gente chegou aqui na chácara Eu sou DJ, é um pouquinho longe, mas é bastante longe, mas pelo menos agora a gente vai dormir e descansar, porque realmente tudo que eu quero agora é descansar É uma festa, só que parece que eu tô com mais sono que eu queria na festa, enfim, você tem que estar lá, será? Eu só sei, quem você acha que tá lá? Se eu sei que é na Júlia tá, o Adul tá, o Cauã, porque a chácara dele, o Cauã Souza, outro Cauã, eu não sei, vamos... Vamos ver, vamos descobrir Ai cara, nossa, eu nunca vi nesse lugar, esse lugar, tipo assim, é muito grande, eu fiquei tipo assim, abismada Vai ser bonito o Didi aqui É então, ele é muito bonito, tipo assim, eu tô chocada Ai, ai, mas enfim, eu só quero tirar essa mochila das minhas costas, porque tipo assim, eu trouxe muita coisa Ai, ai, cadê todo mundo nessa casa, que hoje é dia de festa! Né, Henrique? Festa, né? Oi, Ana Oi, Ana Como assim, o que que eu tô fazendo aqui? Oi, ai, legal Oi, ai, eu tô com muito, muito sono, de verdade, mas não posso estar com sono Calma aí, eu tenho que tomar cuidado Por quê? Porque eu tô dirigindo De Virgínia Ana Júlia Oi Nossa, vocês tão muito juntas, né? Como é que você chamou? Quê? Quem me chamou? Não é verdade, ninguém me chamou, mas Ana Júlia Eu avisei Exato Eu queria estar onde você tá, pra gente se divertir juntas Eu e o Henrique, na verdade, a gente queria se divertir todos juntos É, é verdade Vai lá na piscina e depois você volta e troca uma palavra aqui Tá, só tá vocês aqui, né? Vai na piscina e troca uma palavra aqui Vai na piscina e depois você volta aqui Tá É, mas... Fechou Nossa, ali tá Adoro, vem com nós Para de olhar esses dois Eu não tenho mais nada com eles Quem que tá aqui? Não consigo ver nada Oi, gente Quem que tá aqui? Essa voz Letícia Letícia Ah, não Pera aí O que você tá fazendo aqui? Você tá fazendo aqui Ninguém me avisou que você ia vir Ninguém me convidou, né? Ninguém avisou, hein, na verdade, até onde eu sei Ninguém chamou certas pessoas pra vir aqui Você, tudo bem Ah, tá Eu tô de boa, então Lê, você tá aqui? Eu tô, eu tô muito preocupada Deixa eu ver se tá de carne e osso Ah, tá Hoje é dia de festa, né? Primeiramente, oi, né? Oi, Vini Tudo bem? É... Nossa, galera Pela prática, eu sou mãe não te deu educação, não, garoto Alguém tá falando comigo? Eu, eu Não tô ouvindo Oi O que tá acontecendo aqui? Não sei É porque, oi Oi A minha charada chegou, gente Ah, é nóis, cara Tá, hoje é dia de festa e fala aqui Eu vim aqui pra ter paz Oi Vocês duas, para Vocês param, hein? Querem saber de paz Ah E tipo assim Eu não tô... Alguém deve ser Eu Pode pegar pra mim, fazendo favor? Tem um encosto aí do seu lado Toma sua parte, burra Nossa senhora Mas enfim Eu só não cumprimentei porque eu não conheço ela Mas tá bom Ah, tá bom Eu tô falando sério Tá, mas eu não entendi porque tá todo mundo assim comigo Assim como? Todo mundo o quê? Como assim? É, tipo O pessoal me tá todo um jeito, tipo, muito esquisito É por causa que tá todo mundo aqui de intruso, na verdade Era porque vindo quatro pessoas e a gente invadiu Ah Eles iam fazer um patata aqui A gente meteu louco e veio junto e agora eles estão bravando Ah, eu tô de boa É do mesmo jeito que vocês também invadiram A gente tá aqui também Ah, então eu tô de boa Por isso que o povo que invadiu tá aqui Finalmente, ninguém me convidou pra vir Só que a Ana Júlia, ela comentou comigo que ela vinha pra cá E eu queria ficar junto com ela Ah, tá E a Ana Júlia te tratou mal também? Não, a Ana Júlia, ela só me comentou Eu preciso... Eu queria entender porque o Calma ficou daquele jeito comigo Pra conversar aqui e voltar ali Ô Calma, é, você não falou nada Calma Por que você falou pra... Por que vocês, na verdade, não me avisaram o que eles estavam fazendo aqui? Ah, eu entendi Não, a culpa é minha Você perdeu o cu aqui, velho Ah, não, se for vir Se for vir pra arrumar aqui Não, eu não vim pra isso Tá, eu só... Onde que vai ser meu quarto? Vamos ver como vai ser nosso quarto? Ah, não tem quarto de novo Não, tem quarto sim Você vem com o seu atual Ah Dormindo na mesma casa do seu ex Isso aqui é o quê? Como assim? Quem quer ser o ex? Tem gente que não sabe o que é noção Quem quer ser o ex? A gente é mamãe do casa É... Eu não sabia que ela não tinha um toque, bela namorada, né? Como assim, quem quer ser o ex? A questão foi dela, é o Vinícius O Vinícius? É Não dá uma licencinha Porque o assunto não chegou em você Não, o assunto não chegou em você Fica no seu canto Fica no seu canto Que eu não tô falando com você Vai, 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 vai Tá se prometendo na minha vida, cara Fica na sua, tio Como você é o seu ex? Eu ia... Me dá uma licença Obrigada, tamo junto Não, por isso que eu perdia o seu ex Por isso que tava brigando comigo Fazer essas coisas comigo Exato Eu ia te contar isso Só que não tinha nenhum momento certo Pra conversar com você E... Cala a boca Cala a boca Fica aí na sua, tio Uou Peraí que o tio chegou O que tá acontecendo aqui? Mano Ela tá se prometendo na minha vida Dá um jeito nela, pelo amor de Deus Ela pensou pro namoradinho dela Que ele é ex? E você tem a ver? Mas quem você tem a ver com isso? Eu tenho que era mentir A vida é minha Não te conheço Fica longe de mim Vai, 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 vai pro seu canto Então, vim Ô, Vinícius Dá pra você dar uma resolvida aqui nas coisas Fala alguma coisa Eu me tratava como se eu fosse uma extrema Mas eu não sabia quem eu era ex dela Uuuu Aham Tá, é... Primeira... Eu acho que você tem que ter uma conversinha bem séria É Eu também acho De confiança Eu também acho, Penélia É Tem que falar com eles Que até agora, cara, o búlgar é eu, né? Eu tô falando É, quem é mais ex? Vamos, vamos, vamos Ex, ex, não é, Leandro? Gente, nós vamos trometer Ex, ex, atual, atual É, tá, primeiramente Eu queria... Como assim, Dani, já sou ex? Tá, tá, vem aqui Primeiramente Eu queria falar com você Fica à vontade Eu, primeiramente, queria falar com você Faz muito tempo sobre isso Só que eu tava com medo Da sua reação E eu não queria que você descobrisse desse jeito Que você descobriu agora, família Que eu nunca vi na minha vida É, minha cara, agora você tá com? É que... Hum, fez a pena de trouxa nos vídeos Eu não sabia que o Vini Meu ex Que você descobriu agora Ia vir pra cá Com esse rolê que eu vou ter A gente desgajar Você teve todo esse tempo Pra conversar comigo E não quis conversar Eu fiquei meio... Você entende, eu não sabia Não, é, não Não, credo, jamais Eu não tô... Tá, vem aqui Tá, é... Tem que ir Vamos conversar, não dá mais as suas É, fecha a porta Ué, gente, esse aqui é o nosso quarto Que quarto? Meu nome do Vinicius Isso é meu, eu tenho Você... O que tá fazendo aqui? Beleza, pode ser o quarto de vocês Só deixa eu conversar com ele Um minutinho, rapidão Fora, com ele Se quiser conversar com você É de boa, deixa Mas ele aqui, ó Nossa, véi Sério, que situação mais chata Gente, ó Que que é isso aqui? Oi, eu vou dar um soco Se quiser, tem um sofá Pra você deitar ali Ah, demorou Mano, sério Que situação chata Tá, eu vou colocar Minha bolsa aqui Por que ele é assim comigo? Não, fecha a porta Deixa as pessoas Eu não sei porque ele é assim com você Ele pode ter Não me superado Eu não sei Eu não entendo a cabeça do Vini Entendeu? Eu realmente não entendo isso aqui Realmente Eu amo você Eu tô gostando muito de você Então Não vamos deixar Isso tragar nada Por favor, sinceramente Mano Sinceramente Eu só fiquei chateado Porque você vai ter me contado isso Muito antes Não, tudo bem E teria evitado tudo isso Que está acontecendo Não, tudo bem Eu entendo do seu lado Eu, literalmente Entendo muito bem Só que Entendo do meu lado também Porque eu não conseguia Conversar isso com você Porque eu tinha medo Da sua reação E eu não queria que você Descobrisse dessa forma Que você descobriu Com uma menina Nada a ver E você enrolar isso até quando? Pra minha conta Eu ia chegar E conversar com você No momento Mas Ai, não sei também Mas desculpa Tá bom Desculpa Desculpa Eu gosto muito de você Eu queria que isso Atrapalhasse a gente Sinceramente Só não desculpe mais nada Pra não operar Essas brigas A toa Tá E agora tem que resolver Com o Vinicius É, não sei se ele vai querer Mas Inclusive Não tem cá Depois A gente se fala Rapidinho Tá Eu quero saber Quem é Essa garota Que se intrometeu Da minha vida do nada Só sei que ela tá Vai dormir Com o Vinicius Naquele quarto Então Sei lá Deve ser alguma coisa dele Eu não sei de mais nada Então Só acho que eu Não deveria ter vindo Nessa chácara Porque Só vai dar problema